P-20, oito, voltas Cuidado com os pneus na primeira volta, estarão frios Bandeira verde, pé embaixo, acelera Calma, direita Fica aí, direita, limpa Bom, isso aí, agora consegue Oito, oito, oito Direita. Direita liberado. Na direita. Direita livre. Você está travando o dianteiro direito. O líder acaba de 1.06. O ponto derrubar. Direita. Direita liberado. V12. Direita liberado. 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 E um. Cal na esquerda e esquerda livre. Na esquerda. Sexta esquerda livre. O que aconteceu muito mais élusive. Os ס patterns da Direção de Direção e do妳 Florida. Forte agora, vamos ultrapassar o oponente da frente P9, metade da prova, temos combustível suficiente Cuidado, os freios estão super aquecidos P9, metade da prova, temos combustível P9, metade da prova, temos combustível P9, metade da prova, temos combustível Os pneus de andeiro são pouco gastos. Faltam duas voltas para o final, essa foi a sua melhor volta até agora. Na esquerda, limpa na esquerda, na esquerda, segura, limpa na esquerda. A esquerda, limpa na esquerda. Mantenha o forte, é a última volta, o seu tempo é 1.08.4. Na direita, segura, direita livre. Estamos sendo ultrapassados. A direita, segura, direita livre. Esquerda, R9. Ok, fim de próximo. Esquerda, limpa. E aí 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 E aí